Bem-vindos ao nosso canal da Solidarion TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite de entrar em contato connosco. Senhor, seja aquele que faz a obra neste lugar. Sabemos que nada podemos fazer sem Ti. Parece uma retórica, parece uma frase feita, mas, na verdade, conscientemente temos que o reconhecer, Senhor, que realmente fora de Ti nada podemos fazer porque as nossas obras são como trapos de imundícia, Senhor. Se não é a Tua graça e o Teu favor sobre as nossas vidas, deambulamos entre pensamentos e entre situações humanas que nos levam ao fracasso. Por isso, sabemos que em Ti temos a vitória, por isso, nesta manhã, invocamos o Teu nome, a presença do Teu Espírito Santo e o poder da Tua Palavra, aquela que vem edificar as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, do nome de Jesus. Amém. Amém. Damos um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E podemos sentar-nos. Obrigado. Firmes na Batalha. Digamos que é o tema, vá, vamos lá dizer, o título, vá, podemos acondicionar-nos bem. Não nos acondicionemos demasiadamente bem porque estas cadeiras favorecem o adormecimento. E a Igreja, e o povo de Deus, e os homens e as mulheres, temos que estar despertos. Amém? Sabes qual era uma forma de podermos estar despertos? Mas isso era um sacrifício, não era? Mas às vezes dá-me vontade de fazer isso, de pedir isso, não é? Uma das formas que a gente poderia ter para que ninguém adormecesse era colocar uma mão no ar. Amém? Uma mão no ar, não é? Todo o culto, a mão no ar. Bem, quando cansávamos a esquerda, punhamos a direita. Não é? Não fosse ser que dormíssemos com um olho e com o outro tivéssemos acordados. Uma mão sempre no ar. E nós temos aquela célebre passagem de Moisés, não é? Que simboliza isso mesmo. Quando ele tinha as mãos no ar, significa que o povo prevalecia, ganhava e tomava vantagem sobre os seus inimigos, mas quando os seus braços iam abaixo e ele caía no cansaço, no adormecimento, enfim, cansado, não é? Não conseguia ver a realização de Deus no povo. Mas, acima de tudo, ele também tinha lá duas pessoas que o ajudavam e eu creio que por isso é que nós estamos aqui para fazer parte de um corpo. Porque nós sozinhos nada podemos fazer. Amém? Há pessoas que às vezes pensam que sozinhos conseguem e vão só como lobos solitários. Eu vou, eu consigo, eu posso, eu vou tentar. A palavra que eu ouço neste ministério mais fracassada é eu vou tentar. Quando alguém me diz eu vou tentar, fracasso. Porque a vida não é feita de tentativas, a vida é feita de fé e certezas. Amém? Porque a fé é uma certeza. Quando alguém diz vou tentar, enfim, eu acho que logo à partida a pessoa está fracassada. Viremos na batalha. Gostaria que pudéssemos, perdão, começar por ler em 2 Timóteo capítulo 3 verso 12 e diz que, e também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. Amém? Quem é que gosta de ser perseguido? Ninguém gosta de ser perseguido. Às vezes há pessoas dizem, parece que só me estão a perseguir. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou tirar o casaco. Glória a Deus. E diz que, e todos, e também todos os que piamente, ou seja, os que com zelo, aqueles que com grande preocupação querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. E este é o mote que dá origem ao tema, virmos na batalha. Porque muitas são as perseguições que, aqueles que piamente, aqueles que fervorosamente, aqueles que com zelo, aqueles que com dedicação, com preocupação, querem servir ao Senhor, querem seguir a Cristo, querem aprender, querem nascer de novo, querem ser novas criaturas, esses sofrerão perseguições. Está escrito, não há volta a dar. Amém? Não há volta a dar. Não vamos inventar uma nova vida em Cristo porque ela não existe. A única vida em Cristo é esta. É se padecermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém? É? De certeza? É assim que diz? Se padecermos com Ele, também com Ele, seremos? E essa é a nossa promessa. É aí que temos que nos basear porque, neste mundo, nesta terra, enquanto caminharmos com os nossos pés sobre este solo, sobre esta terra, vamos sofrer perseguições. Isto se quisermos ser discípulos de Jesus. Porque nem todos querem ser discípulos de Jesus. Nem todos querem ser discípulos de Jesus. E esses, com certeza, não serão perseguidos pelos inimigos que querem, digamos assim, afastar-nos do propósito de Deus. Porque Deus, e parece mais uma vez uma frase feita, Deus trouxe-nos a este lugar porque tem um propósito. Amém? Nós que antes não éramos povo. Amém? Compreendi isso há dias aos irmãos e amigos. Nós que outrora nem sequer éramos povo. Não éramos considerados povo. Ele nos fez povo em Cristo Jesus. Amém? Somos povo. Hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Coherdeiros das promessas de Deus. Coherdeiros em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. E eles sofrem perseguições precisamente porque guardam querem guardar a sua integridade, a visão que Jesus lhes deu, querem guardar a fé, querem guardar o propósito. Então eles serão perseguidos. Eles serão perseguidos. E porque a Bíblia demonstra-nos, por tantas e tantas formas, de tantas e tantas maneiras, que seguir a Cristo, como costuma dizer o português, não é pera doce. Seguir a Cristo não é fácil. Claro que não é fácil. Muitos tentam adornar um quadro bastante alegre. Não, não. Em Cristo temos a vitória. É tudo vitória. É uma bênção. É tudo bênção. Não é. Não é. É necessário que passemos por tribulações e provações. Amém? Então temos que ter isto bem impregnado no nosso coração, no dia-a-dia, quando elas vêm. Porque aqui na igreja dizemos amém, mas quando elas vêm, reclamamos. Manifestamo-nos, tal qual o povo de Israel. Revoltamo-nos. Queremos fazer valer a nossa força, a nossa convicção, a nossa forma de pensar. E esquecemos-nos de que na igreja, umas horas antes, um dia antes, dois dias antes, uma semana, há quinze dias, dissemos amém, amém. Temos que passar por tribulações. Eu vou guardar esta palavra e quando tiver oportunidade, no meio da tribulação, no meio da provação, eu não vou defraudar o meu Deus. Eu vou demonstrar, não que eu tenha que demonstrar a alguém, mas eu vou ter a postura correta, porque eu na igreja disse amém. E eu não sou como a onda que vai e vem. Eu estou firme na rocha. Amém? Deus quer fortalecer-nos e firmar-nos na sua palavra. Que a sua palavra não somente sejam ditos na igreja, ditos nas reuniões, senão que a sua palavra se faça viva na nossa vida, porque no momento da tribulação, da provação, da batalha, no momento da perseguição, nós não arredamos pé, nós não murmuramos, nós não criticamos. Porque queremos servir a um Deus. Não servimos a homens, servimos a Deus. E porque servimos a Deus, servimos aos homens. Não murmuramos dos homens, servimos aos homens. E esse é o Evangelho. Muitas vezes não é fácil, como estava a dizer, porque nós fomos escolhidos para servir com o Senhor, servir ao seu lado. Nós muitas vezes pensamos que estamos sós, que Ele está numa outra atmosfera, e nós vivemos nesta atmosfera. A palavra de Deus diz que Ele estará connosco. Ele está connosco. Só um é que compreende. Só um é que aceita esta verdade. Jesus Cristo está connosco. Amém? Amém! Mas temos que nos lembrar disto no momento da batalha, porque há batalhas que vamos ter que extravar. E como eu estava a dizer há pouco, a primeira batalha desta manhã foi comigo mesmo. E, sabes, às vezes fico envergonhado. Não sei se é o Espírito Santo, não sei se é a minha consciência, não sei. Sinceramente, muitas vezes não me dou conta se é o Espírito Santo que me está a arredoarguir, se é a minha consciência e que está-me a arredoarguir através do Espírito Santo. Muitas vezes fico um pouco confuso. Mas o que é certo é que fico envergonhado. Porque a primeira batalha, logo pela manhã, eu reprovo-a. E eu tenho que aprender que a minha primeira batalha sou eu mesmo, é comigo mesmo. A batalha contra a minha própria natureza. Todos aqui têm uma natureza humana. Diz a Bíblia que é carnal e diabólica. Amém? Não, irmão. Carnal e diabólica. Eu não sou nada disso. Eu nasci num lar cristão. Natureza carnal e diabólica. É o que a palavra de Deus diz. E aqueles que não nasceram num lar cristão? Qual a diferença? Nenhuma natureza carnal e diabólica. Somos todos iguais. Amém? Há um dito popular português, não sei se noutros países também utilizam, que é somos todos farinha do quê? Do mesmo saco. Somos todos areia da mesma terra, porque o Senhor diz que da areia nos criou. Amém? Do pó. Amém? Então somos todos. Se queremos trocar a farinha do saco, podemos pôr areia da mesma terra. Areia da mesma terra. E a primeira batalha é a batalha contra a nossa própria natureza. Que temos que aprender a lidar. E não é só de manhã, é no dia-a-dia. Muitas vezes tratamos ou tentamos tratar de travar batalhas, outras batalhas, esquecemos-nos da primeira batalha. A luta contra a nossa própria natureza, que é pecaminosa. Não é boa, irmãos? Não vamos pintar o quadro da maneira que ele não é. Porque somente quando nós reconhecermos, somente quando o Espírito Santo revelar a nós quem nós verdadeiramente somos, e o peso que isso tem, somente assim, provavelmente, nós poderemos ir aos pés de Cristo e entregar toda a nossa natureza pecaminosa. Senhor, aqui está. Aqui está. Faz o que quiseres. Porque eu já entendi que desta maneira, sendo um, vamos dizer, um trapo velho, sendo um trapo velho, sendo um odre, um barril velho, tu jamais poderás colocar a tua essência, a essência divina, na minha vida. Porque eu continuo a permitir que a batalha contra a minha natureza, que é pecaminosa, contra a minha essência, eu continuo a permitir que seja uma batalha fracassada. Porque eu sempre faço essa vontade da minha carne, de aprender. A mim ninguém me verga, dizem alguns, e algumas. A mim ninguém me verga. Pois o dia vai vir em que não sei onde estarás, não sei o que é que estarás a fazer, não sei o que é que estarás a pensar, não sei qual será a tua condição de saúde, mas o dia vai vir em que tu e eu vamos nos vergar. Sabes o que é? A morte. Nesse dia, todos se vergarão. E como é que vamos estar nesse dia? O que é que vai estar dentro de nós? Que fé encontrará o Senhor na nossa vida? Vamos continuar a permitir que a batalha contra a nossa natureza seja uma batalha sempre perdida? não vamos fazer nada? Vamos sempre querer nós ganhar todas as batalhas? Todas as lutas? Vamos sempre repostar? Vamos sempre querer ter a vantagem sobre tudo e todas as coisas? Sobre todas as pessoas? Afinal, o que é que reina em nós? O que é que reina em mim? O que é que reina em ti? Amém? Amém? Pois é. Amém? Mas a pergunta fica, o que é que reina? E essa pergunta eu não pretendo que a respondas. Eu terei que ir responder para mim e para o Senhor e tu terás que dar a tua resposta também. A ti mesmo e ao Senhor. E confessar-lhe, Senhor, és tu que reinas em mim. Eu posso afiançar porque eu sei que o teu Espírito Santo está em mim. Porque eu sei que eu a cada dia luto com as armas com que tu me dás. Com as ferramentas que tu já me destes. Eu luto contra a minha própria natureza que é carnal e diabólica. Mas por outro lado, se isso não acontece, temos que ir ao Senhor na mesma e dizer, Senhor, vergonhosamente estou a fracassar outra vez. Vergonhosamente me arrependo. Vergonhosamente estou aqui diante de ti. Me ajoelho, Senhor. Reconheço que sou um fracassado. Porque sempre a minha natureza toma vantagem. Sempre eu tinha que te dar glória a ti. Sempre eu tinha que glorificar o teu nome através desta situação, através daquela outra situação. E sempre reprovei nesta prova. E tenho reprovado nesta prova. Porquê? Porque a carne toma vantagem. Eu vou à igreja e digo amém, amém, amém. Aquilo até parece bem. Amém, amém, amém. Dizemos todos amém. É tudo amém. Quando não sejas amém, não digas amém. Não sejas uma Maria, vai com as outras. Vai, é uma Maria. Cuidado, que elas vão atrás. Não sejas uma Maria, vai com as outras. Defina a tua vida. Defina quem tu queres ser, quem tu és e quem tu queres ser. Amém. A Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Não precisa de haver grandes reuniões, grandes eventos, para que possamos chegar à conclusão de quem somos. A cada manhã tens essa oportunidade, a cada final de tarde, a cada dia, tu podes te colocar diante de Deus e perguntar-lhe, Senhor, quem sou eu? O que é que reina em mim, Senhor? Diz-me porque eu estou confuso. Não sinto a tua presença, não sinto a presença do teu Espírito Santo, tanto se fala lá na igreja. Não sinto que a tua palavra, que dizem que é uma palavra de poder, uma palavra que transforma, uma palavra que renova, uma palavra que anima, que alimenta, que sacia, não sinto que essa palavra tenha efeito na minha vida, Senhor. O que é que se passa comigo? O que é que se passa comigo? O que é que se passa que eu não sinto? O que é que se passa que eu não vejo? O que é que se passa que eu não ouço? A batalha contra a própria natureza é tremenda. E todos aqueles que aceitaram ao Senhor como o único Senhor e Salvador, têm essa batalha pela frente para travar. Não vale a pena pensar noutras batalhas. Mas vale a pena recondicionar-nos e começar a tratar de travar esta batalha. Porque esta é uma batalha primordial. Sem obter êxitos nesta batalha, provavelmente nunca conseguiremos chegar ao estágio diferente. Ao estágio a seguir de poder batalhar noutras áreas. Porque estamos sempre a sentir-nos fracassados. Porque a nossa carne sempre ganha. Aquilo que não queremos fazer é aquilo que fazemos. Mas aquilo que fazemos não é aquilo que devíamos ter feito. A carne toma vantagem. O apóstolo Paulo tinha estas dúvidas, tinha estes conflitos. Porque é que o meu coração sempre vem e quer fazer aquilo que eu sei que não pode estar feito. Não pode ser feito. Eu batalho comigo mesmo. A primeira luta é comigo. E questiono-me. E questiono a Deus. Senhor, porquê? Porquê? Porquê é que eu não dou um passo em frente? Porquê é que eu não dou um passo a seguir? Porquê é que eu ando como aquele ratinho na roda, na rodinha, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, e passado um ano, dois anos, ainda ando a rodar, a rodar, a rodar, e nada, nada acontece. Siga igual, para não dizer pior, cada vez mais confundido. A batalha contra a batalha contra a própria natureza é primordial. É quase como dizendo, como faziam os antigos, fustigando-se a si próprio. Não! Não é isso que se pretende, que cada um se fustigue. Porque o Senhor já levou esse peso na cruz. Amém? Ninguém terá que se fustigar. Mas sim, teremos que nos humilhar diante do Senhor, pedir-lhe perdão, e pedir revelação da sua palavra por meio do seu Espírito. Gálatas 5, 16, em diante. Diz a palavra de Deus, Digo isto até ao 23. Digo isto, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos. Opostos. São opostos. São diferentes. Não têm que ver um com o outro. São opostos. Não diz que são parecidos. Não diz que há pontos de... comuns. Pontos de referência comuns. Diz que são opostos. Por isso, se a carne e a batalha que temos com a carne a cada dia, deixamos que ela prevaleça sobre aquilo que é o nosso caminhar, então significa dizer que esta luta pende sempre para o mesmo lado. A vitória pende sempre para o mesmo lado. Uma vitória que se pode transformar em derrota humana. não derrota eclesiástica. Não derrota ministerial. Primeiramente, porque começa por ser uma derrota humana. Porquê? Porque o ser humano sem Deus é o ser mais fracassado ao de cima da Terra. É uma derrota humana. Aquilo que cada homem, que cada mulher experimenta desde que nasce até que morre e não conhece o seu Salvador. e não conhece a Jesus Cristo. É uma derrota humana. E diz Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são e começa aqui uma pernafernália de situações. Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizados, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Que nesta igreja não existe, graças a Deus, nada disto. Estou sendo um pouco hipócrita, não é? Claro que está a falar de nós. Está a falar de mim, está a falar de ti. Cabe a mim reconhecê-lo ou não? Cabe a mim receber ou não? E mediante isto que o Senhor me está a dizer, eu rever-me aqui e dizer, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Porque na verdade, algumas destas coisas ainda se encontram na minha vida. Amém? Eu não quero dizer todas, mas algumas. Algumas. E diz que, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que estais coisas praticam. E quando fala herdar o reino de Deus, nós pensamos logo no além. Ei, quando eu for para o além, quando eu morreri. Quando eu morreri. Sabes onde é que começa o além? Começa aqui, hoje. E para alguns de nós, já começou há uns anos atrás. Uns há 20, uns há 15, uns há 10. Aqui começa o reino de Deus. Amém? O reino de Deus não é numa esfera espiritual que tu não entendes bem onde é que é. Não, não. O reino de Deus começa aqui. No nosso caminhar a cada dia, quando Jesus Cristo se apresenta a ti, Ele apresenta-te o reino de Deus. Quando Jesus Cristo se apresenta a ti, quando a palavra de Deus vem à tua vida, é o reino de Deus que está-se a acercar a ti. É a manifestação da glória de Deus que está-se a querer aproximar-te para que tu possas ser uma pessoa renovada, transformada. Para que tu possas nascer de novo. Amém? E isto é o evangelho. Isto é o reino de Deus. O reino de Deus não está lá numa esfera espiritual, claro, ali para os confins, lá onde as naves, onde as naves vão, onde o space shuttle vai. Ali deve ser o reino de Deus. Ali, em algum canto do universo, Deus deve lá estar sentado, em algum canto. Ele é o criador do universo. e diz que a terra, a terra é o estrado dos seus pés. Podes ver a magnitude de Deus? Deus não está sentado no canto. Deus está aqui nesta manhã. Amém? Ele é tão grande, é tão grande, tão grande, e a sua criação, o seu poder criativo é tão grande, que no entanto, Ele se resume a estar aqui no nosso meio, sendo nós, vis-pecadores. Amém? Por isso, não meças a dimensão de Deus, porque jamais conseguirás entender a dimensão de Deus. Mete sim, aquilo que é o teu pecado e a tua falta diante do teu Criador. Isso é o que tu deves medir. Para que o Senhor te possa favorecer. Mas o fruto do Espírito, verso 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Estas são as coisas que a gente tem aqui. Glória a Deus. As outras não é desta igreja. Estas é que a gente vê aqui nesta igreja. Vemos isto tudo. Vamos ver. É amor. A gente aqui vê amor, uns pelos outros. A gente aqui vê alegria. Vê-se alegria quando a gente está ali à porta da entrada, das pessoas quando vêm ao culto vêm alegres. Só se for na sua igreja, irmão. Só se for na sua igreja, irmão. Que eu acho que esta é a sua igreja também. Ah, então pronto. Então somos nós. Somos nós. Vemos com alegria. Porque temos expectativa em Deus. Porque sabemos que as coisas não dependem de nós, dependem do Senhor. e diz mais. Paz. Há pessoas com falta de paz na sua vida. É o mesmo que dizer com falta de Cristo. Amém? Falta de paz, falta de Cristo. Longanimidade. Longanimidade, benignidade. Pessoas com ausência de serem bondosas e benignas. E fiéis. Fidelidade. Mansas. Pessoas mansas. Está a falar de mansidão. São frutos do Espírito. Frutos da presença de Deus na vida do ser humano. Mansidão. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas muitos querem pôr uma lei nisto. Dizem assim. Não. Eu sou assim porque eu sou pecador. Irmão. Tu sabes que eu sou pecador. E eu reajo assim. Eu sou assim. Essa história de que eu sou assim. E reajo assim porque eu nasci assim. Porque eu sou assim. E Deus está a fazer uma obra em mim. Isso é conversa. Peço desculpa pela expressão. É conversa da treta. Tu sabes que conversa é essa? É conversa de uma pessoa que está fracassada. E que não tem ainda a Cristo na sua vida. E por isso não tem o Espírito Santo que o redargui. Por isso não tem o Espírito Santo que lhe dá o domínio próprio. Por isso não tem o Espírito Santo que lhe dá a convicção de pecado. Por isso não tem o Espírito Santo que lhe dá mansidão. Que faz-lhe ser perseverante. Por isso não tem o Espírito Santo que lhe faz dar os frutos do Espírito. E por isso o discurso. Desde há 20 anos. Até que morra vai ser. Eu sou assim, irmão. Tu já sabes. Eu nasci assim. Tu nasceste assim. Fostes criado assim. Mas Jesus, tal qual o pastor Luís Miguel costuma dizer, com toda a razão, mas Jesus já te vê numa obra perfeita. Só tu é que não te vês. Porquê? Porque não queres batalhar contra a tua carne. Esta é a realidade. Porque na altura do momento da batalha, tu voltas com a arma atrás e marchas para a trincheira. Não, não. Esta batalha não é para mim. Esta não é a minha batalha. A batalha da carne, não. Aqui quem prevalece sou eu. A minha razão tem que ir ao de cima. Eu tenho que fazer aquilo que eu penso. E quem não estiver satisfeito, põe-lhe à borda do prato. Muitas vezes não o dizemos, mas é a maneira como pensamos. E isso é o que faz a diferença. Porque aqui não está em questão ser mais santos ou menos santos, porque todos iremos errar. E todos teremos batalhas desde a manhã que nos levantamos até à noite em que nos deitamos. Mas alguma coisa tem que ir acontecendo na nossa vida. E o discurso de que eu sou assim e sabes que eu sou assim e não sei o quê, esse discurso já faliu. Esse está falido já há dois mil anos. Está falido há dois mil anos esse discurso. Em que todos nós incorremos no erro de o mencionar. Sim, sim. Todos nós corremos nesse erro, nesse risco, nessa tentação. Como é que eu vou sair desta? Ah, eu vou dizer que eu sou um pecador. Então, é a melhor maneira. O Senhor diz que eu sou pecador. O Senhor diz que eu estou em transformação. Então, eu vou dizer que sou um pecador. Esse não deve ser o argumento com que tu te equipas. O argumento com que tu te equipas deve ser a humildade, o reconhecimento de pecado e o pedido de perdão a quem seja ou a Deus. Essa deve ser a atitude. Porque essa é a forma com que se reconhece que o Espírito Santo de Deus está a fazer uma obra na tua vida. É quando tu vislumbras, tens os olhos abertos e dizes eu cometi um pecado, eu cometi um erro, eu defraudei, eu injuriei, eu enganei, eu fui infiel, eu fui lascivo, eu fui impuro, eu fui isto. Eu tenho que ir ao Senhor e pedir perdão. E se alguma coisa humilhei alguém, defraudei alguém, então, eu, porque o Espírito Santo me diz a mim, tenho que ir lá e fazer essa obra. Compete-me a mim pedir perdão às pessoas. Amém? Não é fácil batalhar contra a própria natureza. Quantas vezes já pensaste em fazer uma vingança e voltaste atrás? Quantas vezes? Ou não consegues, não consegues travar? Quantas vezes já foste para falar, para injuriar, para defraudar, para enganar e voltaste atrás? Quando isso começar a acontecer na tua vida, então é Deus que está a fazer a obra na tua vida. Quantas vezes? Quantas vezes tu vais para cometer o erro e não cometes porque voltas atrás? Porque alguma coisa dentro de ti te diz, não. Ou não, ou não há polícia assim na leira, na tua vida, nem na minha vida. É sempre em frente. Não há polícia assim na leira. Está sempre verde. O semáforo está avariado. Tens que ir ao taco. ou ao técnico. Tens que chamar o técnico do semáforo para avariar porque há motivos na tua vida, muitas vezes, e na minha vida, que temos de ter o sinal vermelho bem aceso. Para! Para porque estás a entrar numa via que não podes entrar. Temos lutas diárias. E por isso temos que nos sacrificar muitas vezes para batalhar contra nós próprios. Mateus 16, 24 Então disse Jesus aos seus discípulos, um versículo subejamente conhecido, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E este é o primeiro ingrediente que todos nós quando queremos batalhar contra a nossa própria natureza e queremos ter vitória sobre a nossa própria natureza, que é carnal, é diabólica, nos leva a não fazer a vontade do Senhor, é renunciar-nos a nós mesmos. Amém? Quão fácil é dizer e quão difícil é proceder. Por isso eu digo começa a dar oportunidade à obra de Deus na tua vida. Começa a dar um passo atrás. Ao invés de ires, não vais. Ao invés de falares, não fales. Deixa que seja Deus a maturar, a trazer maturidade à situação. Deixa que seja Deus a acalmar os ímpetos do teu coração. Sabes que a Bíblia diz que a nossa língua é um membro muito pequeno mas ela desencadeia incêndios. É a nossa carne. É a nossa natureza a incendiar. Incendiamos a nossa vida que já está incendiada porque não está cá o bombeiro. O Espírito Santo de Deus que é o bombeiro a apagar o fogo que se levanta em certas situações na nossa vida alguma coisa te expleta um fogo dentro de nós. E como não tenhas o bombeiro à mão vais incendiar os demais. Amém? Não sei se estou a fazer-me entender com esta com este exemplo não é? Passa a expressão do bombeiro não é? Estamos a falar da presença de Deus do Espírito Santo que é aquele que vem aquietar é aquele que vem trazer o domínio próprio na altura certa. Eu antes respondia à letra. Eu antes ofendia de imediato. Eu antes não levava o prejuízo para casa. eu antes ia em frente mas eu agora dou um passo atrás. Não estou a falar de mim estou a falar de todos nós. Amém? Quando eu digo eu estou a falar de nós porque eu muitas vezes ainda não consigo dar o passo atrás. Eu muitas vezes ainda necessito de buscar ao Senhor e pedir-lhe socorro e pedir-lhe perdão porque muitas vezes ainda não consigo dar o passo atrás. isto é a mesma coisa que perguntar qual é o tipo de renúncias que tu tens feito por amor a Cristo por amor à obra de Deus na tua vida o que é que tu estás disposto a cada dia a renunciar? Porque a palavra de Deus diz tem que se renunciar a si mesmo aquele que quer vir após mim não há outra forma tomar a cada dia a sua cruz. Muitas vezes despejamos a nossa cruz para os demais para a esposa para o esposo como a nossa cruz não a conseguimos levar vamos lá para cima de ti agora leva não casaste comigo? leva a cada dia a sua cruz a primeira de João 2.6 diz aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou amém? são palavras que nos confrontam com a nossa realidade combater a nossa própria natureza que é pecaminosa combater travar essa batalha que é dificílima sim é dificílima mas se realmente confessamos o nome de Jesus também devemos andar como ele andou e isto é caminhar caminhar com Cristo porque temos que ter uma vida diferente daquela que nos trouxe aqui temos que ter palavras diferentes daquelas que nos trouxeram aqui temos que ter gestos diferentes daqueles que nos dos que trazíamos quando aqui chegámos as coisas não podem seguir iguais Gálatas no verso que de Gálatas capítulo 5 verso 16 já lemos mas se lermos outra vez a primeira parte do versículo diz andando em espírito e muitas pessoas esta palavra do andando em espírito confunde-lhes assim a mente andar em espírito andar em espírito é andar assim com os pés fora da terra em cima de alguma nuvem andar em espírito é buscar aprender buscar aprender a fazer a vontade do nosso senhor e caminhar para a frente para a frente é que é o caminho quando cheguei ali à igreja disse a um irmão irmão como é que estás está tudo bem para a frente é que é o caminho amém e estas deviam ser as palavras de quando chegamos aqui à igreja de uns para os outros irmão como é que estás estou a passar para a frente é que é o caminho irmão eu motivo-te que tu vais para a frente sim a situação não está agradável sim não me sinto totalmente vitorioso por esta e por aquela razão sim esta semana foi difícil sim irmão mas para a frente é que é o caminho porque o senhor está connosco e estas deviam ser as palavras e não do para a frente é que é o caminho gente madura que dá palavras de maturidade aos demais sejam eles mais velhos, sejam eles mais novos mas dão palavras de ânimo e não vêm a falar logo disto, daquilo e do outro e da outra e já viste o que é que se passou e tal irmão, quando alguém vem a ti dizer logo aqui na igreja mas já viste o que é que se passou irmã, para a frente é que é o caminho mas olha irmão, eu estou-te a falar daquela situação para a frente é que é o caminho cala a boca daqueles que te trazem contaminação à entrada do culto dizendo para a frente é que é o caminho, olhos postos na cruz e para a frente é que é o caminho tem que ser assim como é que vamos fazer? Deixar-nos contaminar vamos para o culto, trazemos os nossos problemas, estamos a tentar animar-nos porque viemos com expectativa no Senhor e chegamos ao culto e vem logo o riririr rá rá rá, falar do outro, falar da outra falar disto, falar daquilo, falar da outra, perde-se o propósito todo perde-se o propósito vamos para a sala de oração, para a intercessão e falamos de tudo, fazemos um discurso à volta, não sei do quê e esquecemos de fugosamente interceder porque esse é o propósito perdemos o sentido das coisas é a carne é a carne a sobrepor-se à vontade do Espírito porque a vontade do Espírito é que nós venhamos aqui e tenhamos um encontro com Cristo e aqueles que o tiveram já que possam sair daqui mais edificados, mais animados mais felizes, mais contentes por saberem que o Senhor está com eles e aqueles que não conhecem, passarem a conhecer porque necessitam, como do pão para a boca embora muitos creiam que não, que não necessitam de Jesus temos que respeitar a opinião de cada um mas nós que somos da verdade nós que conhecemos a verdade nós que éramos o vilho menosprezado tal qual essas pessoas estão hoje em dia e se encontram hoje em dia nós que já fomos outrora da mesma natureza e que aprendemos a combater a nossa natureza temos que lhe apresentar a Cristo porque é que necessitam? eles não sabem, mas eles necessitam há muitas coisas que eu não sabia que necessitava mas hoje eu sei alguém me apresentou alguém se dedicou alguém intercedeu alguém orou desenfriadamente alguém estava centrado na cruz quando pensava em mim e dizia a tua salvação só em Cristo a tua salvação só em Cristo e eu blasfemava e eu dizia que não e eu dizia que não e aquela pessoa dizia-me a tua salvação é só em Cristo a tua vida só vai mudar em Cristo e eu não sabia o que aquilo queria dizer eu não entendia nada de Cristo mas eu sei que muitas pessoas ou algumas pessoas pelo menos fizeram esse trabalho de oração e me deram palavras de ânimo porque quando tu dizes a uma pessoa que só em Cristo há salvação tu estás a animar essa pessoa amém? e quando vens para a igreja essa deve ser a nossa preocupação Mateus 10, 35, 36 vamos andando porque eu tenho a tendência de domesticar como é lógico, não é? porque eu vim a pôr uma dissensão entre o homem contra o seu pai a sua filha contra a sua mãe nora contra a sogra e assim os inimigos do homem serão os seus familiares ui como isto nos toca ui como isto nos toca agora já passámos a um outro tipo de batalha já não é batalha contra a nossa natureza já não é batalha contra nós mesmos agora é batalha contra os nossos famílias eu estou a gritar assim que é para ver que alguns estão sonolentes vou vê-los assim com os olhos há pessoas que passam mal a noite dormem mal temos que os respeitar outros dormem mal durante o dia não sei se me faço entender dormem mal durante o dia há outros que nunca dormem estão adormecidos porque eu vim pôr a dissensão entre o homem e agora passamos aqui a outra fase da batalha que é a batalha contra a nossa família temos que entender que muitas vezes da nossa família uma família que está desajustada uma família que não está em Cristo uma família que não tem o Espírito Santo uma família que não conhece a Deus muitas vezes da nossa família vem o problema e o Senhor diz eu vim trazer uma separação porque muitas vezes a família é o impedimento para nós podermos seguir em frente muitas vezes a nossa família não compreende a nossa motivação para viver neste ministério muitas vezes a nossa família não entende o porquê de estarmos neste ministério por vezes a nossa família não entende porque é que tivemos que percorrer as encruzilhadas da vida até chegarmos a este ministério não entendem eu também não entendia mas foi necessário que ao correarmos essas essas ruelas da vida esses caminhos escabrosos foi necessário a cada um de nós para podermos chegar aqui hoje e alguém nos anunciar a Cristo amém por isso os caminhos que tu percorrestes ainda que a tua família não entenda porque são ignorantes quanto à verdade do Evangelho são ignorantes quanto à verdade de Cristo assim como nós outrora também éramos ignorantes não sabíamos o ignorante não é uma má pessoa é ignorante não sabe o que é que é o ignorante é aquela pessoa que não sabe muitas vezes quando queres ofender alguém não é aqui nesta igreja porque aqui ninguém ofende já lemos ali atrás não, aqui nesta igreja ninguém ofende ninguém mas quando queríamos ofender alguém ou nos outros lugares quando alguém quer ofender chama o quê? tu és um ígno o que é que estamos a dizer a essa pessoa? tens falta de conhecimento somente ele tem falta de conhecimento e é ignorante e pegando um bocadinho na pregação do pastor Luís Miguel nós que dizemos isso essa pessoa que ela é ignorante sabes o que é que há? ele tem falta de conhecimento e nós ao dizermos isso demonstramos falta de sabedoria foi aquilo que aqui está a faltar falou o pastor Luís Miguel no último culto cujos dois primeiros e principais pilares ou primeiros é o temor e a misericórdia não é? então há falta de sabedoria na nossa parte quando nós ofendemos os outros nós pensamos que ficamos por cima não, eu ofendi o mais que ele me ofendeu a mim eu bati-lhe mais do que o que ele me bateu a mim e houve uma falta de sabedoria tremenda porque é a força da nossa carne então ser ignorante não é um grande problema todos nós éramos ignorantes quando há as coisas do Senhor mas por isso é que o Senhor se quis revelar a nós amém? e tivemos que passar por essas ruelas por essas ruelas da vida por essas dificuldades da vida uns foram isto outros foram aquilo outros nem foram nada olha está aqui alguém que não foi nada? aquele irmão ali não foi nada pronto? não foi nada? está bem? eu fui tantas coisas que nem consigo enumerar eu fui tantas coisas que nem consigo enumerar eu não sei o resto o irmão não foi nada eu fui muitas coisas mas cada um aqui tem a sua história mas eu hoje entendo uma coisa foi necessário que eu passasse por esses por todas essas situações para que hoje eu esteja aqui para que hoje eu pudesse ter a oportunidade a oportunidade de proclamar o nome de Jesus amém? 2 Coríntios 5.17 assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo e zombavam e duvidavam da nossa mudança e intenções assim que se alguém está em Cristo nova criatura é significa muitas vezes a família não entende quando se fala em nova criatura quando se fala de esterros novos em Cristo quando se fala de fé há muitas pessoas da família e às vezes há familiares que até nos colocam contra a parede nos confrontam com a realidade mas o que é que tu fazes? mas o que é que tu fazes aí a servir a Deus? à igreja? mas tu podias servir a Deus noutro lugar? Deus está em todo lugar porque alguns até conhecem a Bíblia há dias tive uma uma conversa com duas senhoras eu não sei se elas vão à igreja mas que elas sabiam da Bíblia sabiam e somente utilizaram para me confrontar logo aí se revelou que estavam a fazer mau uso da palavra porque estavam a querer confrontar-me com a Bíblia e não era confrontado porque eu tivesse feito alguma coisa errada eu estava a responder pelo ministério porque alguém neste ministério cometeu um erro perante essas pessoas abandonou bateu no carro das pessoas abandonou o carro no sítio não se deu conta se calhar não se deu conta ponho isso em causa era à noite um culo de quarta-feira agarrou na nossa carrinha e passou e raspou a carrinha da senhora passados uns dias a senhora estava ali atrás na quarta-feira passada estava ali atrás veio de Torres Vedras de propósito pela quarta vez para vir falar comigo aqui atrás porque alguém lhe bateu no carro e não parou olha onde eu estava metido da igreja vocês são da igreja não é? pois é até como é que é possível que vocês sendo da igreja sabem que bateram no meu carro e não pararam olha que eu ainda estive lá meia hora a pensar bem se calhar foram dar a volta minha senhora era de noite provavelmente o irmão ia com o rádio alto ou era surdo temos aí algumas pessoas entre nós que são surdas é claro que eu não disse isso à senhora estou a ser um pouco sarcástico não sei quem foi tenho uma noção pela descrição da viatura não sei quem foi mas é lamentável que tenhamos que ser confrontados com uma situação destas se realmente nos demos conta que fizemos e eu creio que ou o rádio ia muito alto ou então esse irmão tem que ir realmente ao otorrino ao laringo não, essa é da garganta como é que é o o otorrino o otor o otorrino ou o rádio aconselho a pôr o rádio um bocadinho mais baixo que é para quando batermos nos carros das pessoas pelo menos ouvirmos porque depois há alguém que é confrontado eu não tenho problema nenhum com isso eu não posso é mentir não posso é cobrir uma situação que eu sei a partir da que está errada está errada porque nós estamos aqui afio ao cabo estamos aqui o quê? nascemos de novo ou estamos cá para nascer de novo amém? temos que mudar as nossas atitudes e agora estava-me a desviar já da situação mas tem a ver com as coisas velhas já passaram anteriormente a gente defraudava as pessoas fazíamos aconteciamos e fugíamos eu? não não pode ser isso é uma mentira enfim mas hoje estamos na igreja estamos no ministério alguns de nós já somos tretra voz no ministério alguns de nós chegaram ao ministério antes dele ser inaugurado por isso o senhor continua-nos a dizer quem ama o pai a mãe mais do que a mim não é digno de mim está no livro de Mateus capítulo 10 verso 37 não é digno de mim quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim nós podemos amar a nossa família mas não podemos amá-la mais do que a do nosso próprio Deus amém? a família pode ser um estorvo entre nós e o senhor João 735 eu queria tinha muito mais para compartilhar acerca disto mas fica para a próxima João 735 não me quero ultrapassar também hoje há santa ceia e tudo mais e disseram-lhe pois seus irmãos sai daqui vai para a Judeia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes porque não há ninguém olha repara a família repara a família olha a família disseram-lhe pois os seus irmãos a Jesus sai daqui vai para a Judeia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes porque não há ninguém que procure ser conhecido o que é que eles estavam a dizer a Jesus? tu procuras ser conhecido ser famoso tens que ir para outro lugar tens que ir para a Judeia tens que ir para fazer as coisas que fazes aqui que é para os teus discípulos verem as obras que tu fazes porque tu queres ser conhecido Jesus estavam totalmente fora ele não queria ser conhecido coisas em cima de nenhuma porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto se fazes estas coisas manifesta-te ao mundo e acrescenta João acrescenta quando escreve isto acrescenta porque nem mesmo os seus irmãos criam nele nem os próprios irmãos de Jesus criam nele acreditavam acreditavam no sentido que eles viam o que ele fazia mas eles não estavam a acreditar que ele era Deus que ele era o filho de Deus porque eles estavam a dizer este quer é ser conhecido então estavam-lhe a dizer tu vai para outro lugar que é para seres conhecido a própria família que acompanhava que conhecia tu presta atenção naquilo que a família muitas vezes pode trazer sobre a tua vida e sobre a minha vida a minha família não podemos deixar que a família se intrometa entre o propósito e o plano de Deus e nós e muitas vezes para qualquer coisa contamos com a família a família a família nada a tua família é a tua esposa e os teus filhos a tua família é o teu esposo e os teus filhos sabes porquê que não tens já perguntaste já obtiveste resposta nada é porque não perguntaste à pessoa certa ele não tem então aqueles que têm que deem glória a Deus por isso amém aqueles que têm família que têm uma mulher que têm filhos e que podem glorificar a Deus através da sua família que deem glória a Deus porque há quem não tenha e mais para a frente ia falar um pouco acerca disso mas ficamos por aqui significa a família muitas das vezes direciona-nos mal dá-nos maus conselhos são conselhos sentimentalistas emocionais não vêm de Deus e tudo aquilo na nossa vida que não venha de Deus é pecado é perigoso leva-nos a cometer erros e queremos ficar por aqui e falamos destas duas batalhas a batalha que cada um tem que ter pessoalmente consigo mesmo a cada dia é ser a batalha da carne da sua natureza a batalha da nossa natureza e a batalha contra a família e contra a influência da família eu vejo muitas pessoas neste ministério e não é que eu me destaque que se eu seja que eu seja o especial não porque eu também já convivi com essa com essa situação muitas pessoas que a família consegue estar acima de Deus a família tem mais influência do que a palavra de Deus a família não deve não pode ter mais influência em nós acima da palavra de Deus porque nem mesmo Jesus se dirigia segundo o conceito da sua família Jesus dizia que tinha vindo fazer a vontade do pai celestial a família criou-nos educou-nos segundo as suas ferramentas que tinham na altura aquelas famílias que tinham Cristo na sua vida provavelmente educaram-nos bem no caminho acertado mas infelizmente a maior parte de nós fomos ensinados sim podemos dizer que nascemos num lar cristão provavelmente a maior parte de nós católico e o que é que isso trouxe de novo à nossa vida não muito não muito para não dizer nada mas em Cristo Jesus em Cristo Jesus aí sim podemos ter um novo começo da nossa vida amém eles ensinaram-nos o que tinham o que nos podiam dar mas em Cristo Jesus temos a plenitude da vida e isso é muito diferente